Aos poucos elas vão chegando e as massinhas tomando formas diferentes. Tudo começa com uma bolinha, depois vai surgindo uma cabeça, pernas e corpo. O trabalho requer muito cuidado, porque o detalhe faz toda a diferença. Essa é a oficina de biscuit promovida pelo Centro de Referência da Cultura Negra e Igualdade Racial, Xiquelela. Esse projeto chama Projeto Xiquelela, que significa negro na língua quimbundo. É uma forma de fortalecer e de valorizar a cultura africana e afro-brasileira. O curso dura em média 12 horas. É uma parceria da Prefeitura com o Governo Federal. 20 pessoas participam das aulas confeccionando bonecos típicos. As aulas são gratuitas. Tudo o que é aprendido aqui pode ser feito em casa e vira fonte de renda para os alunos. Para se ter uma ideia, cada bonequinha dessa custa em média 5 reais. Cleusa está desempregada há 6 anos. Ela viu no curso a oportunidade de se distrair e principalmente de ajudar a família com um dinheirinho extra. Eu gostei da ideia, para me ocupar mais, é uma terapia. E também tem aquele lado que a gente pode estar criando uma renda. Não tinha outra profissão, não sabia nada. E eu comecei a fazer o curso e até me senti muito melhor. Além da oficina de Biscuit, o Centro de Referência de Cultura Negra e Igualdade Racial também ensina a fazer chaveiros de pano. Ele é aberto a toda a população guarulhense e é importante que todos venham independente da cor porque é uma forma de nós promovermos a igualdade racial no município e no nosso país. Para participar dos cursos, é só comparecer ao Centro de Referência da Cultura Negra e Igualdade Racial. Ele fica na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 4114, na Vila Galvão. Para mais informações, ligue para 2304-7464. Para saber mais sobre o Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br www.guarulhos.sp.gov.br